São Domingos, louvores em doemos Neste dia de tanta emoção Que por seus santos rogos seremos De Jesus o sublime perdão São Domingos, proteja este povo Que a ti vem em santa devoção Com um culto de fé Teve início ontem com o levantamento do mastro O tradicional festejo aqui da comunidade São Domingos Zona rural da cidade de Lima Campos E esse ano, quem vai ficar responsável pela parte cultural É aqui o nosso amigo Domingos e Ana Iremos bater um papo com ele Tentar entender um pouco mais sobre esse festejo Domingos, fale pra gente um pouco mais desse festejo Como é participar desse festejo? Esse festejo já tem uma grande tradição Nessa comunidade Comunidade essa qual eu nasci Inclusive leva o nome em homenagem ao santo Festejado São Domingos E esse ano, a convite da dona Francisca e da dona Dorinha A gente está aqui pra fazer a parte social do festejo Com as atrações Pra animar as noites sociais do festejo de São Domingos Domingos, fale pra gente da importância de São Domingos na sua vida Como você já disse que foi batizado em homenagem ao santo Fale pra gente da importância dele na sua vida e também na vida da sua família Tem uma importância muito grande São Domingos, eu fui batizado por causa do santo Eu nasci aqui na comunidade de São Domingos Por incrível que pareça Eu nasci aqui no povoado de São Domingos No dia de domingo E no dia de São Domingos E eu não podia levar outro nome que não fosse esse E minha mãe e minha avó Tem uma história muito grande com São Domingos Eu caí Quando criança, caí Quebrei o braço esquerdo Meu braço ficou torto Esse braço aqui ficou torto E ela se apegou a São Domingos também Que se meu braço ficasse bom, normal Eu passaria a novena segurando o santo com o braço que foi quebrado E assim ela fez E assim nós fizemos E graças a Deus estou com o braço aqui até hoje Não senti mais nada E não ficou nenhuma sequela dessa queda E a história com São Domingos é muito longa Eu passei um período Quando eu fui morar em Pedreiras Eu parei um pouco de participar E está com os três anos Que eu voltei a participar Sempre trazendo o Bumba Boi para cá Para animar a noite do dia 3 de agosto Que é a véspera da data do santo E eu não sei se é Por intermédio de São Domingos Aconteceu da Francisca me convidar Para a gente fazer parte da parte social do festejo E aqui estamos E aí eu acho que como a dona Dorinha já falou Essa história dos domingos com São Domingos Tem uma ligação muito forte Primeiro A primeira pessoa que fez esse festejo Tinha o nome de Domingos E depois o seu Zé Domingos Deu muita continuidade aqui com o Patrício E aí estamos de volta mais um domingo aqui Para estar auxiliando mais um ano nesse festejo É uma história grande O festejo começou ontem e vai até o dia 7 Essa semana vai acontecer às novenas Todas as noites Das 19h às 20h Aqui na Capela de São Domingos Dia 3 nós vamos ter a noite cultural Com a apresentação da quadrilha Asa Branca de Pedreiros Tambor de Criolica de Santa Bárbara E o Bumba Boi Luar De Tris Idela do Vale E a missa Vamos ter a celebração de uma grande missa no dia 3 Dia 4 nós vamos fazer a procissão de São Domingos Que irá percorrer toda a comunidade Toda a comunidade aqui de São Domingos A partir das 17h Dia 6 nós vamos ter a parte social Que é a festa dançante Com o Forró Marça de Lima Campos E dia 7 nós vamos ter o Domingo Alegre Com o Raílson Fernandes E o Rony Alberto de Pedreiros Essa festa começou Era do meu bisavô Ele era escravo Entendeu? Mas era feitor Quando gritaram a liberdade Aí o patrão dele Mandou ele procurar um lugar Para ele morar Entendeu? Aí ele procurou aqui São Domingos E o nome dele era Domingos Então ele depois de morar aqui Ele trocou o São Domingos para ele Aí foi ele que ele morreu Ficou para minha avó Que era filha dele E o marido O marido de minha avó e minha avó Esse festejo já vem sendo realizado Há quanto tempo? Meu filho esse festejo Olha só eu já vou fazer 83 anos Entendeu? Minha mãe de morta Já vai Já está com Se ela estivesse viva Ela estava com 107 anos Quando ela nasceu Já tinha esse festejo De lá para cá De lá para cá É passando de geração em geração Passando em geração Aí meu avô morreu E minha avó passou para minha mãe Aí minha mãe Meu irmão foi crescendo Que foi Patrício Minha avó antes de morrer Chamou ele Entregou o santo Para ele cuidar Do santo com a mãe dele Com a minha mãe Aí ele ficou cuidando Cuidou esses anos todos Fez festa que mais é domingo O que chamava capivara Sabe? Ele era estivador Fizeram muitos anos Essa festa junto Aí com o pai Zé Domingo Foi embora Ele ficou sozinho Aí eu fiquei ajudando ele Entendeu? Ajudando ele O que precisava Eu ajudava E tudo E eu ainda fiz uns 3 anos Aí foi tempo que ele morreu Aí ficou preta Que é a mãe de Brandão Que é minha irmã Fazendo também Aí ela morreu E Brandão tomou conta Entendeu? A senhora se sente feliz Em manter viva essa tradição? Muito, muito, muito Já estava até imaginando Eu digo, meu Deus Quando eu morrer Tomara que chega Dar uma pessoa Para ajudar E Edivaldo da Metalúrgica É parente nosso também Aí está ajudando ela Esse ano Começou a ajudar ela também